O novo modo de carreira, finalmente que tu tanto esperavas está aqui, malta, é verdade Finalmente vamos começar o novo modo de carreira e como vocês veem com o Lichester City, é verdade Muitos de vocês votaram no Boa Vista, muitos de vocês disseram Pedro guarda o Boa Vista para o Viva 17 Muitos também votaram na Académica, a Académica foi o segundo clube mais votado e em último tivemos o Aroca Pessoal, eu contei mais de mil comentários e o Lichester City foi a vossa escolha, ok malta? Se vocês gostem, bora deixar o likezinho para começarem grande nesta série, bora lá então malta Parabéns senhor Pedro Timóteo e temos aqui um convite de torneio de pré-época como o FIFA já nos habitou este ano Ora bem, vamos então avançar e temos aqui Copa Continental Europeia 7.600.000, Taça Internacional Europeia e Troféu dos Campeões Ok, as equipas são bastante interessantes de todos os torneios como nós podemos ver malta Mas, 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 nós temos ali o Boa Vista e o Belenenses, entendem? E é no nosso país, apesar de não ganharmos tanto Como ali naquele torneio na Alemanha, na Taça Internacional Europeia Nós aqui na Copa Continental Europeia, aqui em Portugal, também não ganhamos muito mal, é verdade E tem equipas, Boa Vista e Belenenses, que nós conhecemos E pronto, tem ali o Boa Vista, uma equipa que eu certamente vou pegar no FIFA 17, digo-vos já E portanto, vou escolher este torneio aqui em Portugal de pré-época Malta, vocês podem contar com jogos em vídeo, 2, 3 jogos Podem contar com 2, 3 jogos por cada vídeo, por cada episódio, ok? Hoje, hoje, só vou fazer um, e vai ser contra o Boa Vista E vai ser contra o Boa Vista ao primeiro jogo Meu Deus, a sério, isto é incrível É incrível, a sorte que nós temos Vocês já viram que o Boa Vista é uma coincidência enorme, enorme Uma coisa que eu vos quero aqui também mostrar mais Em relação a outros modos de carreira que eu não fiz É os e-mails, é o calendário de jogos É as nossas finanças, é os treinos dos jogadores Ok, malta? É isso tudo que eu vou mostrar para vocês nesta nova série Vai haver entrevistas, como vocês puderam ter visto Vai haver notícias em jornais Pessoal, esta série tem tudo para correr bem E eu não os quero desiludir, ok, malta? Vamos só aqui ver se há aqui alguns e-mails assim mais... Ok, isto são então os objetivos da Liga É assim, o nosso objetivo é ser campeão Não é mais nenhum, é ser campeão E mostrar à direcção que nós merecemos assumir este papel Aqui em Inglaterra, ok, malta? Ora bem, e-mails todos lidos Isto é os objetivos, as apresentações Uma coisa que eu vos quero mostrar é que As nossas finanças Temos 27 milhões para gastar em transferências Vocês hoje podem começar já a dizer nos comentários Jogadores para nós conseguimos contratar Eu penso que à equipa falta pelo menos aqui um jogador Já vamos dizer qual é Para uma posição Não sei qual jogador, mas falta um jogador com uma posição Mais o torneio que depois Se nós conseguirmos ganhar é mais 7 milhões E portanto ficamos aqui até com uns 30 e tal milhões para gastar É óbvio que eu não quero gastar logo os 30 milhões Mas pronto Bem, malta Vou-vos aqui então mostrar o nosso plantel para esta época Temos o Vardy Grande, grande, grande Vardy O Vardy é um jogador que Eu estou bastante curioso para experimentá-lo Ainda não joguei com ele Acho que só joguei com ele uma vez ou duas Temos aqui o Okazaki Okazaki também é grande, grande avançado Depois temos o Mares O Kanté Jogadores assim mais Temos aqui o Schmeichel, o Guarda Redes E depois no banco E aqui é que eu os quero tocar neste ponto No banco nós não temos assim grandes jogadores Para substituir os nossos 11 jogadores iniciais Entendem? Eu penso que falta à equipa um médio esquerdo Ok Falta um médio esquerdo, malta Um extremo esquerdo Portanto não sei bem quem é que eu ia te contratar Bem malta, vamos então aqui Aos treinos É verdade Os treinos é outra coisa que eu quero dizer É que eu talvez faça uns vídeos extra A jogar Ou melhor, só a treiná-los Ok Uns vídeos curtos, uns vídeos extra Ou seja, neste dia sai dois vídeos Ora bem, o Vardy O Vardy tem de ser treinado Porque ele está em evolução Como vocês sabem Talvez logo aqui é difícil, não é? Neste vídeo obviamente que eu não vou Controla-los, ok? Obviamente que não Não vou fazer treino anual Vou simular Por vezes é melhor simular E outras vezes não Eu acho que muitas das vezes é melhor nós irmos em manual Ok, malta? Eu acho que temos mais possibilidades De fazer um treino de sucesso Com os jogadores Mas é com tempo É com tempo E eu não vou estar aqui a perder tempo Aqui a treinar em vídeo para vocês Pelo menos neste episódio Ok, malta? Bem Aqui o Albritton Que é um jogador que eu acho Que é bom É bom Mas para a posição dele Eu acho que devíamos contratar Algum jogador Aqui o Kanté Ok, está em progresso Está em progressão Está em progressão Os jogadores do Leicester Malta Valem muito dinheiro Valem muito dinheiro Principalmente Valem muito dinheiro Eu digo isto Valem muito dinheiro Sei lá Entre 10 e 15 milhões Por aí, ok? Eu tive a ver Ok, aqui O que é que eu vou meter Temos aqui se calhar o Slup Slup Ok, peço desculpa Se não estou a saber Porque não se há bem O nome dele Bem Isso também não me importa muito Ok Bem Vamos então simular Aqui o nosso treino Como eu já disse Vocês podem contar Com 2, 3 jogos por episódio Ok, malta? Eu espero mesmo Que vocês gostem desta série Malta E é assim Esta série vai ser muito regularmente Porque é assim Hoje sai episódio Amanhã Ou depois da manhã Pode sair novo episódio Portanto vocês Contem com isso E bem Vamos então avançar no calendário E porque é que eu não jogo hoje Outro jogo Para já Porque depois o episódio Tornava-se muito grande E por outro lado É que nós já estamos Na janela de transferências E eu quero que vocês digam Os jogadores aí nos comentários Para nós jogarmos Jogarmos Contratarmos Peço desculpa Bem Malta Vamos então Jogar em contra Contra o Boa Vista Logo a abrir esta série Parece que É coincidência Malta Isto é coincidência A sério É estupendo Bem Vamos então avançar Eu ainda não tenho A camisola de Leicester City Como vocês podem ver Não estou equipado a rigor Mas pronto Eles vão com o equipamento É melhor vocês irem com este É melhor vocês irem com este Para não haver muita confusão Provavelmente com o outro Também não havia Mas pronto Vocês já sabem Que eu jogo sempre Em lendário E não é malta Vamos lá então Jogar em contra Siga Primeiro jogo Da época Malta É verdade Primeiro jogo É para a época É verdade Mas primeiro jogo Da temporada Vamos ver Como é que Eu me safo Como treinador Do Leicester E vê a Boa Vista Olha aí Ui É falta para eles O Chebo Olha aí Grande o Chebo Gosto muito do Chebo Por acaso Olha o cruzamento Passou o perigo Malta Passou o perigo É a Boa Vista Bem jogado Bom corte de bola Vamos embora É para Kanté Kanté tem a abrir Exatamente Anda lá Ainda recupera Cruza Calma É tua Bem jogado Olha o cruzamento Olha o corte Kanté É bem Estamos a apertar Com o Boa Vista Sica Mete bem Anda Ah Era bem jogado E é falta É livre Para nós Malta Aqui aos 20 minutos Calma Não marques já rápido Tem calma Há tempo Estamos aqui nos primeiros 20 minutos Há muito nervosismo As duas equipas Querem ganhar este torneio E é o primeiro E é o primeiro Aqui da fase grupos Do torneio De pré época 7 milhões Ainda é muito Malta 7 milhões Ainda é muito Ora bem Na barreira Está o Chevo Aquele grande Chevo Olha que eu não sei Se ainda não era capaz De o contratar Já que não temos ali O Fari Já abandonou A sua carreira Eu contratava o Chevo Bem Livre direto Para Mares Vamos lá Vamos ver Mares bateu E o golo Está lá dentro Primeiro golo Da partida Primeiro gol Da época É Mares 1 a 0 Malta Muito bom Grande livre Malta Grande livre Sem hipótese Sem hipótese Para Mica Muito bem Grande livre Grande Grande Livre Está lá dentro É bem Mares É bem Yes Entramos com o pé direito Mares E foi a Boa Vista O que é que faz Cuidado Tem a abrir do outro lado Mete para o meio Olha aí É o Chevo Olha o Matinho Vai ao lado Que sorte Bem Este do Chevo Está muito presente No jogo Está muito presente Passou o perigo Malta Na nossa baliza Bora Bem jogado Canté O que é que faz Calma Bem jogado Bora lá Mete Vardy Ora o Matinho Gol 2 a 0 Vardy Está lá dentro 2 a 0 Ao cair do pano Malta Aqui na primeira parte Está Estamos a ganhar 2 a 0 É bem Malta É bem Bem jogado Vardy Aí está Muito bem Está lá dentro Malta 2 a 0 Estamos a ganhar 2 a 0 Sem hipótese Mais uma vez Para mim Que é muito bem Batido Muito bem Grande Vardy Grande Grande Vardy Meu Espetáculo Grande avançado Grande avançado Estamos a ganhar 2 a 0 É verdade É bem jogado É bem jogado Sim senhor Estou a gostar de jogar Estou a gostar de jogar Estou a gostar de jogar Estou sincero Bem Pessoal Como vocês sabem Eu no outro modo de carreira Não tinha muita Não estava já a ter muita pica Para jogar com o Southampton Mas bem Estou a gostar bastante Jogar com o Leicester Parece que é uma nova vida E bem malta Final da primeira parte Estamos a ganhar 2 a 0 Muito tranquilamente Os adeptos Estão ao rubro Aqui No estádio Como vocês podem ver E para esta segunda parte Não vou fazer Nenhuma substituição Ok malta Vamos assim mesmo Para a segunda parte Até porque Eu quero ver a resistência De alguns jogadores Aqui E saber com quem É que eu devo Acontar ou não Para os próximos jogos Na segunda parte Temos aqui o resultado E os outros jogos Estão a decorrer Carvalho Olha, olha Olha, olha Olha, olha Aí vem eles Ui, ui Mas eles vêm com a pica Toda na segunda parte Olha aí O que é que faz Grande Schmeichel Grande defesa Grande passo para Vardy Ainda ganha Vardy Ainda ganha Vardy E o golo 3 a 0 Estou dentro 3 a 0 Malta O Kazaki Acho que foi o segundo parte Bom trabalho de Vardy Bom trabalho E o Kazaki Foi só Mataram o Kazaki Estamos a ganhar 3 a 0 Aí foi a boa vista Pelo lado esquerdo Olha aí Passou E passou bem Olha aí Não pode cruzar Malta Mete para trás Devolve Devolve E devolve outra vez E devolve de novo E devolve de novo Ui Não Grande defesa Oh Não 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 tivemos culpa Não tivemos culpa Foi aqui o erro Aqui foi o erro Bateu ali no jogador Grande defesa Meu E o Sheep marca Foi o Sheep Não temos qualquer hipótese Malta Não tivemos qualquer hipótese Mas é bem Mas é bem jogado É bem jogado É bem jogado Vai lá Bola Bãe Grande Grande Calma Sobe Grande Passe do Kazaki Vamos cantar Está lá dentro Bum Ai Foi fraquinho Joga os passos Bãe Outra Grande jogada Anda Anda Bum Passa ao lado É bem jogado É bem jogado Tu gostava muito De jogar com o Leicester Tu gostava muito Mesmo Malta Bem jogado Mares Isso Sobe Mares É isso mesmo Eu sabia Mares Eu sabia Eu sabia Calma Ai Que defesa De Mika Não acredito Que defesa De Mika Reparem bem Enorme Defesa De Mika Enorme 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 O Boavista Vai substituir O Chebo Por Zé Manuel Bem que grande Defesa de Mika Agora Muito Muito Bom Vamos lá Aí está Está batido Bum Calma Vai Chuta Ai Mika A Estava Isolado E Foi Só Fazer De Cabeça Mas Grande Gol Contra Ataque Do Boavista Eu penso Que já Não há Tempo Para mais Golos Tanto Da minha Parte Como Do Boavista Acho Já Não há Tempo 3 a 2 Foi o resultado deste jogo, exatamente, final do jogo malta, ficou 3 a 2 primeira vitória aqui no canal, nesta série com o Leicester City gostei muito de jogar sinceramente o Boa Vista também jogou bem, é verdade o Boa Vista jogou bem, surpreendeu surpreendeu aqui no contra-ataque agora, no 3 a 2, mas eu acho que nós dominámos a partida, fizemos mais remates, Vardy jogou muito bem, Okazaki jogou bem Kanté jogou bem, eu acho que o Kanté já tem sido o homem do jogo, malta, eu não sei o Kanté teve muito presente, a dar muita bola, mesmo, pessoal vamos então avançar, aquilo o Xebo é que ainda não me saiu da cabeça, vocês acham que o Xebo seria uma boa contratação para a nossa equipa, tipo em jogos de taça ou assim, não sei, malta não sei, aquilo o Xebo está a mexer comigo remates de 9 a 5 eles tiveram mais posse de bola mas pronto, o Vardy foi o homem do jogo, bem, vamos então avançar, e bem pessoal, o vídeo vai ficar por aqui mas antes eu quero vos voltar a explicar que hoje só houve um jogo porque depois o vídeo se tornava muito grande, os episódios normais podem contar com isso de haver 2 ou 3 jogos ok, bem pessoal, como eu já disse deixem nos comentários sugestões para contratarmos jogadores ok, eu venho aqui a pesquisar os jogadores, o vosso nome aparece no próximo vídeo como sempre eu faço porque as vossas sugestões são muito importantes para conseguimos evoluir o nosso plantel bem pessoal, o vídeo vai ficar por aqui eu espero que nós consigamos pelo menos eu espero que nós consigamos mesmo uma meta de 1000 likes vamos tentar, malta, 1000 likes para o próximo episódio bem pessoal, fiquem bem joguem muito e tchau